O Teatro Cine de Torres Vedras vai fazer 100 anos no dia 1 de Abril. A inauguração da sala foi em 1923 e durante muitos anos foi um sucesso, com espetáculos de teatro de revista e cinema. Chegou a ser considerada uma das principais salas do país. Portanto, teve muita afluência entre o final dos anos 20 e início da década de 50, até o aparecimento da televisão. Então, depois realmente houve uma quebra geral de espetadores e depois ainda serviu o público enquanto sala de cinema, até meados da década de 90, a altura em que fechou. A sala, em 1923, tinha 900 lugares e era comum ficar lutada. Hoje a lutação era pouco mais de 400 lugares sentados, com plateia e dois camarotes de cada lado do balcão. A requalificação, no final da década de 90, foi profunda e hoje, no testemunho de Mário Rosado, técnico de comunicação do Cinteatro, são poucos os elementos do projeto inicial. Em termos de arquitetura, a fachada manteve-se. Dentro da sala temos os frisos e umas colunas que se mantiveram. A escadaria mantém-se, eu não lhe sei dizer se de raiz, se da primeira conversão, que foi em 1945. A fachada é o mais interessante. Pintada de vermelho, alterna com o branco do mármore ou do gesso, que dá forma à máscara que é em cima do edifício. Há uma grande simetria nos dois pisos. Uma janela de cada lado e, ao centro, arcos muito grandes, apoiados em duas colunas que rasgam a fachada. No primeiro piso seria uma veranda, mas agora está tapada com uma parede de vidro. No piso térreo, o outro arco dá acesso à porta de entrada. O interior é sóbrio, funcional e os frisos em gesso no topo das colunas. imitam capitais. Em termos de programação, o CIM Teatro procura um envolvimento com a comunidade. O cinema deixou de ser tão usual. Temos um ciclo de cinema, que é o Café com Filmes, mais dedicado a cinema independente. Cinema comercial não passamos. Em termos de programação, é uma programação de serviço público, essencialmente na área das artes performativas, com predominância da música, da dança e do multidisciplinar. Quando da minha visita, dezenas de crianças estavam no ensaio. Um dos objetivos dos serviços educativos do Teatro Sina é alcançar novos públicos. Como pude ver, estamos neste momento com dezenas de crianças em palco, que muitas vezes estão a subir pela primeira vez na vida a um palco. Temos estado a desenvolver desde 2001, que tem a ver com esse diálogo permanente com a comunidade, e com esse valor que nós damos a fazermos questão de sermos uma casa de portas abertas e com um palco muito acessível à presença da comunidade. Para assinalar o Centenário, está a ser planeada uma programação especial no Teatro Sina de Torres Vedras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.